Onde é que fazias o surf? Na costa da Caparica. Na altura em que moravas lá? Na altura em que morava lá. Na costa da Caparica. Chegava a fazer coisas curiosas, que era, ia fazer surf, depois deixava a prancha, vê lá tu, deixava a prancha no bengaleiro do strobe ou do visage. Maluco! São discotecas, para quem não sabe. Que eram discotecas dos anos 80, que entretanto hoje em dia devem ser, não sei. Barres de alterno. Alterno, provavelmente. Já na altura era um bocadinho. Sim. Só que as alternadeiras eram raparigas que andavam connosco no secundário. Sim, sim. E não levavam dinheiro. E que não levavam dinheiro. E então, deixavas lá no bengaleiro? Deixava no bengaleiro e depois ia dançar que nem um maluco. E depois havia os slows. Mas tipo, nas matinés? As matinés. Slows. Na altura em que se lançava slows? Na altura em que se lançava slows. Eu acho que o slow, agora há a kizomba, está na moda. Porque a kizomba é o slow do ano de 2000. Eu acho piada a kizomba por causa disso, sabes? Faz-me muito lembrar o slow. É um novo slow. É o novo slow do século XXI. É o slow do século XXI. Porque eu sou ainda do tempo do slow. Eu cheguei a dançar... Um bom slow. Um bom slow. Eu tinha para aí 17, 18 anos. Eu dansei bons slows. Bons slows. E agora o que é que eu danço? Era só a jajão. Era só o jajão. Porque se fores ver bem, todas as músicas slows dos anos 80 podiam ser adaptadas para a kizomba. Porque a temática era a mesma. É o amor. É o amor. E as letras também escritas assim. E era tudo muito coladinho. Era tudo muito colado. Aquilo era assim. Tu mesmo que não curtisses com a rapariga, com quem estavas a dançar slow, já havia ali tanta intimidade. A cara estava esborrachada. Sim, sim, sim. E muita troca de fluido. E uma transpiração. Não havia saliva, mas havia troca de fluidos. Era uma porcaria. Já era uma porcaria aquilo. Já era quase sexo. Sim. Já era uma porcaria. Uma pessoa que tomava um ducho depois de um bom slow, devia tomar um ducho. Sim. Porque ficava porco a cheirar a... Ficava a cheirar a pessoa e a pessoa ficava a cheirar a ti. É, é, é. Era. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza... Maluco Beleza, 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 beleza... Maluco Beleza, beleza, beleza...